Bom dia, hoje é dia 12 de abril, domingo da Páscoa 2020, como muitos têm falado continuamente, essa será uma Páscoa diferente de todas as outras. Quando as pessoas falam isso, geralmente estão dizendo que vai ser difícil, porque todo mundo está na sua casa, estamos passando por uma crise nacional, mundial, mas nós também queremos crer que será uma Páscoa diferente de todas as outras, porque Deus vai fazer algo em nossas vidas, Deus vai se revelar. Vamos orar, vamos pedir que hoje também tenhamos uma revelação, uma medida maior, uma proporção maior, para que nós possamos entender o plano de Deus e nos preparar, porque a Páscoa fala de proteção, a Páscoa fala de libertação, mas a Páscoa também fala de êxodo, para a gente sair de onde nós estamos. Um dia vai ser uma saída definitiva, mas nós estamos crendo num êxodo, tem um êxodo parcial, progressivo também, em que Deus cada vez mais nos tira do sistema do mundo, nos tira daquilo que nós estamos vivendo como escravos do sistema babilônico. Então, antes de Deus nos libertar, de libertar o seu povo de uma forma mais definitiva, Ele vai nos libertando interiormente e tirando o nosso coração daquilo que está nos prendendo. Pai amado, nesse dia que nós celebramos a ressurreição, a ressurreição do Filho de Deus, que venceu a morte, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra e crendo que o Senhor tem algo novo, algo, a vida da ressurreição é sempre nova, é renovadora. Nós ainda estamos nesses corpos físicos limitados em muitos sentidos, estamos aguardando uma libertação definitiva e final, mas nós podemos viver dentro da vida que o Senhor liberou para nós na ressurreição. Por isso pedimos que a Tua Palavra seja viva, ó Deus, que alcance os nossos corações e que possamos realmente ouvir a Tua voz. ouvindo a Tua voz, nós viveremos, nós seremos renovados, em nome de Jesus te pedimos, amém. Então nós estamos mais uma vez em Daniel 3, temos falado sobre vários aspectos dessa história, focamos um pouco em Nabucodonosor, no sistema babilônico, no sistema humano, no sistema do mundo. Na semana passada nós falamos sobre a preparação, deixei até aqui no flip chart aqui para a gente lembrar, que nós falamos sobre a preparação, como que esses três, como que esses três hebreus, né, que nós geralmente conhecemos mais pelos nomes babilônicos que foram dados para eles, Sadraque, Mesaque e Ebedinego, como que esses três estavam preparados, porque a gente percebe que eles estavam muito preparados para essa prova. Eles obviamente não sabiam que iam passar por essa prova, mas eles estavam preparados, e isso é algo muito importante, nós falamos sobre isso, que nós temos que ter desapego ao poder, e isso porque eles estavam numa posição de poder, mas eles não estavam apegados, então temos que ter desapego ao poder, desapego a tesouros, ao materialismo, as coisas que nós possuímos, e também a própria vida. E aí entre outras coisas, reputação, exaltação, e tantas coisas que nos fazem amar a própria vida. Então, eles, como o Apocalipse 12 afirma, eles não amavam a própria vida até a morte, eles estavam dispostos, eles criam no poder de Deus para libertar, mas não amavam a própria vida, estavam dispostos a dar a própria vida. E hoje nós vamos falar um pouco, nós só introduzimos isso no final da aula passada, nós vamos falar um pouco sobre o fogo em si, a fornalha de fogo. Daniel 3, nós sabemos que, versículo 19, Nabucodonosor ficou cheio de ira, e ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais, e eles foram ordenados para poder, Nabucodonosor ordenou que eles fossem lançados dentro dessa fornalha de fogo. E nós podemos pensar, mas essa fornalha que conta aqui nessa história, é a fornalha de fogo do rei Nabucodonosor. Isso aqui não é a fornalha de fogo que fala muitas vezes na Bíblia a respeito da nossa aprovação, mas, na verdade, qual é a fornalha de fogo que Deus usa? Então, eu quero, antes de falar sobre o final, o final glorioso, o final que todos nós conhecemos, o final dessa história, em que os três foram, saíram do fogo sem nenhum, totalmente em columes, totalmente sem nenhum prejuízo, nenhum cheiro de fogo na roupa deles, ao menos, nós sabemos do final. Mas, antes de falar sobre o final, eu quero falar um pouquinho sobre essa fornalha de fogo, porque eles foram lançados na fornalha. A gente pode imaginar outros desfechos dessa história, podemos pensar, por que Deus não os livrou de alguma maneira que nem fossem levados à fornalha? Não, Deus permitiu que eles fossem lançados para dentro da fornalha de fogo. Então, eu só quero, eu não vou tomar muito tempo nisso, porque não é nem o foco dessa história, mas eu quero falar sobre a fornalha de fogo, porque é algo que nós temos realmente como um tema na Bíblia. Quantas vezes Deus usa, eu nem vou poder citar todos os textos, mas Deus usa muito essa alegoria, essa figura, e aqui era uma coisa literal, eles foram lançados numa fornalha literal, mas a fornalha de fogo é usado muitas vezes na Bíblia como um sinal de provação, como uma lição de que nós, Deus permite, Deus permite que nós sejamos lançados dentro dessa fornalha. Então, eu coloquei aqui três coisas, depois eu vou voltar nas outras duas, mas eu quero falar um pouquinho inicialmente sobre a purificação, porque a fornalha, ela tem, o fogo, o fogo tem esse objetivo de purificar. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, o fogo da purificação. Em primeiro lugar, esse fogo, como eu falei, a gente poderia pensar, não, esse fogo não é de Deus, esse fogo é a fornalha de Babilônia, foi ele que mandou colocar no fogo e essa fornalha não é de Deus. Não, Deus usa exatamente, Nabucodonosor usa a Síria, usa a Babilônia, usa Egito, durante 400 anos, os filhos de Israel estavam na fornalha da aflição. A Bíblia fala várias vezes. Então, a fornalha que Deus usa é exatamente as situações que são provocadas muitas vezes por pessoas malignas ou pode ser algo enviado por Satanás. Muitas pessoas têm feito essa pergunta, será que essa pandemia do coronavírus, será que isso vem de Deus ou vem de Satanás? E a resposta é sempre que vem de Satanás, porque Deus não é fonte das coisas malignas, mas Deus usa, Deus sempre usa na nossa vida. Ele pode nos libertar, muitas vezes ele liberta, mas ele usa a fornalha da aflição, o fogo ardente para mexer conosco. Então, eu vou ler apenas dois textos, a primeira está em Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 25, eu quero, primeira coisa assim, que é Deus que manda o fogo. Quando vem o fogo da aflição, e eu quero só para vocês entenderem para onde estou indo, nessa história, os três hebreus que foram lançados na fornalha, eles já estavam prontos, a história mostra que eles estavam prontos para enfrentar o fogo, e a história mostra também que não queimou nada neles. E esse é o meu ponto aqui, que a fornalha da aflição, e Deus leva cada um individualmente, leva coletivamente a igreja, leva nações inteiras a passar por uma fornalha de aflição, hoje nós estamos vivendo, não é uma coisa no nível que vai ser, que a gente vê no Apocalipse, mas hoje nós vemos praticamente o mundo inteiro vivendo uma fornalha, através dessa pandemia. Então, nós temos que entender como Deus quer trabalhar na nossa vida, e Ele manda várias etapas, nós passamos por várias fornalhas de aflição, de fogo ardente, para que quando chegar a prova final, essa é a ideia, em Daniel 3, esses três hebreus, eles passaram por uma prova final, e eles estavam prontos, e a ideia é que nós temos que passar por várias situações, eu creio pessoalmente que estamos passando, Deus tem uma maneira de aplicar isso individualmente, como nação, como igreja, com o mundo inteiro, Deus está fazendo nações, está fazendo governos, está fazendo igrejas passar por uma fornalha de aflição, e olha o que diz em Isaías 1, 25, eu só vou ler esse versículo, tem todo um contexto aqui, mas só lembrando, só chamando a atenção, versículo 21, Deus está falando pelo profeta que Jerusalém, o povo de Deus, se fez prostituta, a cidade fiel estava sendo cheia de impureza, versículo 22, a prata, que é aquilo que é de valor, aquilo que é de grande valor, se tornou em escórias, teu vinho se misturou com água, teus príncipes são rebeldes, então ele fala sobre todas as coisas erradas, imagine se Deus fosse fazer uma lista de coisas que ele quer purificar, que ele quer tirar do nosso meio, da minha vida, é muito fácil a gente falar de governos, de pessoas erradas, até de líderes de igreja que às vezes se evidenciam e mostram que estão cheias de reações carnais, é muito fácil olhar para os outros, mas ele está falando sobre a escória que existe dentro de nós, mas eu só queria que vocês vissem o versículo 25, voltarei contra ti, com quem ele está falando? Aqui ele não está falando sobre alguma nação que não conhece a Deus, não está falando sobre alguém que não é de Deus, ele está falando sobre o povo dele, e ele falou sobre todos, ele falou sobre a cidade em geral, falou sobre os reis, falou sobre os príncipes, falou sobre os líderes religiosos, então a gente vê que Deus vê essa impureza em todos, mas ele fala, voltarei contra ti, a minha mão, purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirarei de ti toda impureza, então nós temos esse primeiro princípio, que a fornalha da aflição, ela mexe com as impurezas que estão dentro de nós, então essa impureza, o fogo da aflição, o fogo de Deus, não vem para nos matar, não vem para nos rejeitar, e o segundo ponto é que o fogo de Deus, ou purifica, ou mata, e na história de Daniel 3, a gente já viu isso, os homens que lançaram os três na fornalha de fogo, morreram por causa do fogo, então isso mostra que o fogo é algo sério, é algo muito perigoso, porque o fogo mata, mas o que Deus quer é que o fogo purifique, ele não quer que o fogo elimine a nossa vida, o objetivo de Deus é Redentor, então tem muitas e muitas passagens em que Deus fala sobre essa purificação, só se alguém quiser anotar, Jeremias 9, versículo 7, também fala sobre o fato de que Deus envia o fogo, e Deus é quem está interessado em nos purificar, agora vamos ver o que fala em Zacarias capítulo 13, Zacarias 13, Deus fala até sobre, tem vários textos que falam sobre a purificação final que Deus quer fazer no meio do seu povo, em Zacarias 13, ele até está falando sobre os últimos dias, e ele fala sobre que Deus vai, essa purificação, muitas pessoas vão morrer, então ainda estamos enfatizando esse segundo ponto, que ou as pessoas vão ser purificadas ou elas vão morrer, essa morte pode não ser morte física, mas no final dos tempos muita gente vai sofrer morte, mas ele fala em Zacarias 13, 9, farei passar essa terceira parte, então ele fala de uma terça parte só do povo dele, farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, ela, essa terceira parte, invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi é meu povo e ela dirá o Senhor é meu Deus, então, muitos e muitos lugares Deus está falando que é ele que manda o fogo, esse fogo é perigoso, mas o fogo tem o objetivo de nos purificar, a ideia é a seguinte, agora vamos só olhar em 1 Coríntios 3, tem para falar sobre, nós vamos voltar a esse ponto depois, mas o objetivo do fogo é fazer, voltando aqui para esse outro diagrama, ou esboço, a ideia do fogo é manifestar, manifestar o que está dentro das pessoas, e em qualquer tipo de provação, qualquer tipo de situação, Deus traz à tona aquilo que está dentro de nós, então, 1 Coríntios 3, Paulo fala sobre, versículo 12, se alguém sobre este fundamento, o fundamento é Jesus, ninguém pode mudar o fundamento, mas se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, para o poder, se alguém sobre este fundamento, o fundamento é um edifício de Deus, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada e o fogo provará qual seja a obra de cada um, então, o fogo vem para purificar, o fogo vem também para manifestar, É o fogo que vai mostrar, e se a gente seguir essa alegoria que Paulo está usando aqui, que você pode edificar através de ouro, prata ou pedras preciosas, ou você pode edificar com madeira, feno e palha. Então, para nós, olhando para essa figura, para essa alegoria, a gente pensa assim, é muito fácil ver se aquilo que foi edificado é de ouro, prata e pedras preciosas, ou se é de madeira, feno e palha. Mas na realidade espiritual, as coisas podem ganhar uma apresentação, eu não sei exatamente dar um exemplo bom nisso, mas sabemos que existem cerâmicas, por exemplo, que imitam mármore, que imitam tijolos, então você olha e pensa, aquilo é tijolo, mas você olha de perto, não é. É mais ou menos essa ideia, muitas coisas que são feitas na nossa vida individual, ou na obra de Deus, no reino de Deus, muitas coisas podem parecer, tem a semelhança, é como se alguém pudesse edificar com madeira, ou feno e palha, e parecer, aparentemente é ouro, aparentemente é prata, aparentemente é algo de grande valor. Só que o fogo vai manifestar, o fogo vai provar, e isso, em última análise, Paulo está falando aqui, sobre o dia, porque versículo 13 ele fala, o dia a demonstrará. Então nós temos a ideia assim, vai ter um fogo final, vai ter um fogo do juízo, da presença de Deus, que vai mostrar, mas mesmo antes do dia final, Deus nos leva a passar pelo fogo, e essas provações demonstram quem nós realmente somos. E se você analisar a palavra de Deus, se você entender o que Deus está querendo, Deus quer o coração, Deus não quer a aparência, é claro que Deus quer um reino visível, um reino que vai se manifestar, Ele quer a igreja numa posição que vai demonstrar a glória de Deus para o mundo, mas antes de qualquer coisa externa, Deus quer o coração, Deus quer nossas atitudes, e qualquer provação, qualquer tipo de fogo, vai mostrar o que está dentro de nós. E outra vez, nós podemos ver isso já sendo demonstrado hoje, porque em situações de provação, de tribulação, de dificuldade, nós vamos demonstrar isso, nós vamos demonstrar o que nós realmente pensamos, como que nós somos, e isso se revela através de atitudes, atitudes, então o fogo vai manifestar o que há dentro de nós, e agora eu volto aqui para essa questão de purificação, para mostrar que quando Deus envia o fogo, ele envia o fogo, ele envia o fogo para purificar, ele quer apurar, ele quer trazer para si mesmo, algo que seja glorioso, e aqui também eu quero colocar um parêntese importante, se você, eu sempre uso a ilustração de um aluno na escola, qualquer tipo de curso, a gente vê isso nos alunos em escolas, níveis fundamentais, os secundários, mas isso tem, em qualquer nível, a pessoa faz uma faculdade, a pessoa faz um curso de qualificação, a pessoa geralmente tem mais interesse em passar, ganhar o diploma, ganhar o certificado, do que em realmente deixar aquele curso mudar seu interior, então eu sempre falo assim, que quando os alunos, qualquer um de nós, quando a gente está estudando, a gente sempre quer saber qual que é a nota de aprovação, é cinco, é seis, qual é a nota mínima para poder passar, quando nós temos, isso nós falamos no domingo passado, quando nós falamos, quando nós pedimos a Deus, Deus, eu não quero passar por essa prova, nós estamos preocupados em passar, nós queremos ser aprovados, Deus, o que for necessário, eu não quero perder minha salvação, eu quero fazer parte, eu não quero ser rejeitado, mas Jesus falou, eu poderia não passar pela cruz, mas eu vim aqui para glorificar o Pai, por isso nós aprendemos que a oração que Deus está procurando no meio da fornalha, no meio da situação que leva a fornalha, os três hebreus falaram, nós sabemos que se Deus existe, claro que Deus existe, claro que Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim nós não vamos adorar esses deuses, porque nós estamos aqui para glorificar a Deus, seja na vida, seja na morte, então o dia vai manifestar o que nós realmente somos, e eu quero dizer assim que a gente, mais uma vez, a gente olha muito para os outros, é fácil ver nos outros, mas nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos, como que a gente reage, e eu fico vendo assim, pensando, no momento, só para dar um pequeno exemplo, mas isso acontece em igrejas, mas acontece, nós estamos vendo isso no Brasil e no mundo, quando nós passamos por uma situação de provação, de angústia, muitas coisas que antes eram importantes para nós, deveriam não ser importantes mais, muitas coisas que a gente brigava por causa de, está certo, está errado, meu time, meu lado, minha razão, eu quero assim, para mim seria melhor se fosse assim, muitas coisas egoístas, muitas coisas que estão centradas em nós, deveriam tomar um segundo plano, nós deveríamos pensar a Deus, como Jesus falou, eu vim aqui para salvar minha pele, eu vim aqui para ser aprovado com nota 5, ou eu quero realmente ser aprovado, e aqui, eu quero ir com vocês para a primeira Pedro, que ele fala sobre o tesouro que Deus está formando, Deus está formando um tesouro no meio dessas aflições, primeira Pedro 1, versículo 3, ele começa falando que Deus nos deu nova vida, nos gerou de novo, nós temos uma viva esperança, versículo 4, temos uma herança incorruptível, versículo 5, nós somos guardados pelo poder de Deus, então isso é a proteção, a Páscoa fala disso, a proteção, não somos guardados, mas eu sempre tenho enfatizado, ser guardado por Deus é ser guardado na pureza, se os três hebreus tivessem morrido na fornalha de fogo, eles teriam sido guardados, porque ser guardado por Deus é ser guardado na pureza, porque olha o que ele fala aqui, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo, o que é essa salvação preparada para se revelar no último tempo? não é simplesmente a gente não sofrer nenhum dano, a salvação que Deus está preparando para o seu povo, para nós, é uma salvação que vai mostrar, mostrar para Satanás, mostrar para os potestades, mostrar para Nabucodonosor, mostrar para o sistema do mundo, mostrar para todos, que o povo de Deus, tem a sua confiança firmada nele, e que seja para a morte, seja para a vida, nós somos guardados em cima da rocha, nós não negamos a fé, e nós somos usados por Deus, para ser uma glória para ele, olha o que ele fala aqui, então ele fala salvação preparada para se revelar no último tempo, nisto vos exultais, a gente tem uma alegria de pensar naquilo que Deus vai revelar no último tempo, tem um êxodo, nós vamos ser resgatados do Egito, nós vamos ser resgatados da Babilônia, nós vamos sair desse sistema para sempre, vai ter um reino eterno, mas tem uma passagem, tem uma passagem que pode envolver, vai envolver um nível de sofrimento, mas ele está falando assim, ainda que nós exultamos, ainda que no presente, por breve tempo, e é sempre uma coisa assim, engraçada a gente falar assim, por breve tempo, porque se você está passando por uma dificuldade, um dia é uma eternidade, então quando Deus fala um breve tempo, que às vezes pode envolver meses ou anos, para Deus é pouco tempo, a gente sempre fala assim, Deus, pensa em nós, porque para nós não é tão pouco tempo assim, mas a ideia é que mesmo para nós, quando passarmos, nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer, foi pouco tempo, é pouca coisa em troca da glória que virá, e é isso que a gente precisa ver aqui, então ele fala, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, então nós temos uma alegria olhando para a esperança, mas nós temos tristeza, ninguém está achando que passar por tribulação é uma situação que você não sente nada, que você fica cantando, assobiando, não é simples, nós podemos realmente ser contristados por várias provações, versículo 7, essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, então é simples, mas eu não sei, eu sei que é difícil passar isso para mim mesmo, é difícil passar essa ideia, porque se você falar com alguém no meio de uma tribulação, fique contente, alegre-se na esperança, muitas vezes nós podemos ter um sentimento de, eu não consigo pensar no futuro, eu só consigo ver a minha tristeza, o meu sofrimento agora, mas é necessário, nós precisamos colocar nossos olhos, a Bíblia diz em Hebreus 12, que Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, então nós precisamos mesmo olhar para o final, e o final é que muitas provações, são várias etapas, são várias etapas, não é só aquela etapa final, o que eu quero mostrar é que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram, eles tinham sido provados, eles foram arrancados da sua terra, eles foram arrancados de sua família, eles foram colocados numa terra estranha, contra Deus, eles enfrentaram várias situações, até mesmo aquela do capítulo 2, quando Nabucodonosor disse que ia matar todos os sábios, eles enfrentaram a morte, e eles sempre se mantiveram fiéis, e foram aprendendo, com certeza eles não estavam preparados desde o início, então as várias provações vão queimando, vão tirando aquilo que precisa ser queimado, então voltando para a ideia de madeira, feno e palha, tem muita coisa na nossa vida que tem aparência de piedade, aparência do reino de Deus, isso está nas vidas individuais, isso está nas obras, igrejas, ministérios, isso está em toda parte, existe muita coisa que imita, muita coisa que imita, mas as provações vão queimar, e quando eu faço alguma coisa, quando algo que é produzido por mim é queimado, isso causa dor, isso causa sofrimento, isso é algo que está arrancando de mim, algo que foi precioso, porque eu fiz, é uma obra minha, eu produzi, isso traz glória para mim, e Pedro e todos os outros textos estão mostrando que as provações, o fogo vai nos levando para uma posição de estar prontos para passar pelo fogo final, então isso é muito importante, eu vou ler só para falar sobre esse último ponto, Deus que manda o fogo, esse fogo é perigoso porque ou ele purifica ou mata, mas eu poderia dizer assim também, a purificação é um processo de dor, porque não é assim, eu sou ouro, se tiver alguma coisa de madeira, feno e palha, eu não estou nem aí, queima mesmo Deus, não é tão fácil assim, porque essas coisas são caras para nós, são produzidas por nós, quem produz ouro é Deus, quem produz madeira, feno e palha é o homem, então a purificação pode não nos matar, mas é doído, é um processo de dor, ok? Agora o terceiro ponto é que nós precisamos aceitar, e tem muita coisa que poderia ser visto sobre isso, mas eu só quero ler um texto em Jó, o livro de Jó capítulo 23, para mostrar, nós vimos isso semana passada, na última aula, nós vimos sobre Jesus, Jesus aceitou, Jesus abraçou, eu sempre falo nessas aulas, a patroa de Deus, e a patroa é um trator que vem para derrubar, vem para nivelar, para tirar a madeira, feno e palha, é muito, muito, muito preferível que essa madeira, feno e palha, que as estruturas, que as obras, que as reputações, que as coisas que nós queremos produzir por nós, sejam destruídas agora, naquele dia, quando o fogo vai manifestar, é muito ruim, em Coríntios 3, Paulo fala, se alguém tiver essas coisas, essas coisas foram queimadas só no último dia, aquela pessoa vai sofrer dano, mas será salvo, como pelo fogo, mas, então assim, passou, nota 5, deu para passar, mas vai sofrer dano, não vai glorificar a Deus, é esse ouro que Pedro fala, que vai glorificar a Deus, não vai ser uma glória para Deus, não vai estar presente em nossa vida, se nós não permitimos que o fogo queime, então em Jó 23, versículo 10, Jó estava falando sobre todo o sofrimento dele, nós conhecemos a história dele, e no versículo 10, ele fala, mas ele, Deus, conhece o meu caminho, então Jó, ele não entendia nada, ele não sabia, ele ficou questionando Deus, ele ficou perguntando, mas porquê, mas aí, em alguns momentos, ele tem um raio de luz, um raio de esperança, e ele fala assim, mas Deus, conhece o meu caminho, quando ele me provar, ou ao me provar, sairei puro como ouro, então esse é o terceiro ponto aqui, sobre a purificação, é entender que, quem manda as provações, a origem pode ser satânica, pode ser Nabucodonosor, que fez a fornalha, mas é Deus que ordena, é Deus que fala assim, eu preciso, eu preciso tratar com o meu povo, eu não posso deixar que o meu povo continue com essa impureza, e Deus está procurando uma pureza total, porque isso vai trazer glória para ele, então é preciso aceitar, se no meio do fogo, a gente reagir, eu tenho falado sobre atitudes, eu fico admirado de ver, eu fico admirado comigo mesmo, nós estamos passando por uma provação generalizada, nós deveríamos ter compaixão, nós deveríamos estar falando coisas que unem, não coisas que dividem, nós não deveríamos estar culpando, agora eu quero falar sobre esse aspecto, que é muito importante, que vem desde o jardim do Éden, quando Deus falou com cada um, quando ele falou com Adão, quando ele falou com a mulher, ele, o que é que vocês fizeram? Eles sempre culpavam o outro, nós corremos, nós não assumimos, nós não abraçamos, é como eu falei, a patrola, esse livro, ele fala que a patrola vem para destruir, mas ele fala, a gente precisa abraçar, não é uma ideia assim de querer o sofrimento, ninguém quer o sofrimento, nós precisamos buscar, mas quando Deus envia, quando Deus trata, nós precisamos abraçar, como Jó, ele disse, mas Deus conhece o meu caminho, e nessa prova, ao passar por essa prova, ele vai apurar a minha vida como ouro, se nós reagimos culpando outras pessoas, essa é uma das provas mais fáceis de ver, a gente vê nos outros, eu estou falando que a gente precisa ver em nós mesmos, se nós pensamos que essa aprovação é para julgar os outros, se essa aprovação é para o mundo, para o governo, para a sociedade, para os que estão praticando maldade, para outra igreja, para o outro líder, para o outro irmão, se nós estamos sempre culpando os outros, falando dos outros, nós não vamos abraçar, e essa apuração de ouro não vai acontecer, então, essa é a minha palavra sobre isso, que nós precisamos entender o objetivo de Deus para tratar na nossa vida, ok? Então, a fornalha de fogo vem para purificação, a fornalha de fogo vem para manifestar, o fogo vai mostrar realmente o que está dentro de nós, agora eu quero falar assim, agora no final, até o final da aula, eu quero falar um pouquinho sobre a parte mais gloriosa, então, esse capítulo, mais uma vez, termina de uma forma maravilhosa, e vamos ler o texto em Daniel 3, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa última parte, que a fornalha de fogo é o lugar onde Jesus se manifesta, ok? Então, nós estamos aqui em Daniel 3, versículo 23, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente, imagine, pela força, pelo calor do fogo, que matou até os guardas, imagine se precisava amarrar esses homens, a ideia de amarrar é, eles vão ser lançados lá dentro, eles não vão poder fugir, eles não vão poder correr para sair, mas imagine, eles não iam ter tempo para isso, as fornalhas de fogo que Deus coloca na nossa vida, não adianta correr, não tem como fugir, tem que realmente abraçar e aceitar, e falar assim, pai, glorifica o teu nome, mas aí vem a parte gloriosa da história, versículo 24, então logo eles foram lançados, Nabucodonosor e com certeza outros oficiais junto com ele, estavam olhando, contemplando, assistindo tudo, a gente não tem nem muita ideia de como que era essa fornalha, como é que eles conseguiam ver lá dentro, mas com certeza, porque Nabucodonosor estava olhando, e assim que eles foram lançados dentro do fogo, a ideia aqui do versículo 23 para o versículo 24, é que algo aconteceu muito rápido, e diz então, o rei Nabucodonosor se espantou, Nabucodonosor ficou simplesmente, totalmente atônito com o que aconteceu, ele se espantou, se levantou de pressa, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade ao rei, disse ele, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Com certeza, todos já ouviram pregações sobre isso, a parte mais interessante desse capítulo, é realmente essa parte final, e a maioria das pessoas entende, quer dizer, nós temos duas opções aqui, quem era o quarto homem, quem estava lá junto com eles, poderia ser, a Bíblia não fala, porque depois, no fim, o próprio Nabucodonosor fala no versículo 28, que Deus tinha enviado o anjo, mas Nabucodonosor, ele que falou, parece o filho de um Deus, depois ele fala que foi um anjo, a gente tem uma ideia, a gente tem uma relação com muitas aparições de Jesus, antes de se encarnar, Jesus apareceu para Abraão, Jesus apareceu para Josué, Jesus apareceu para pessoas que tiveram visões, como Isaías, como Ezequiel, porque ninguém podia ver Deus, então, como que Deus encarna, como que Deus se torna visível? Então, se é um anjo, se é próprio Jesus, eu, para mim, eu teria muito mais a ideia de que é Jesus mesmo, que estava com eles, mas, se era um anjo, o anjo, ele não chama atenção para si, o anjo, ele é um mensageiro, ele traz a presença de Deus, então, seja como for, temos outros exemplos, que eu vou falar daqui a pouco, de como Deus se faz presente no meio da tribulação, tem muitas pessoas, e eu sou uma delas, que gostaria de ter um contato muito mais vivo com Deus, eu gostaria de ouvir a voz de Deus, eu gostaria de ter a presença de Deus, quando você lê sobre, até sobre os sonhos, você não tem um pouco de inveja de pessoas que tiveram encontro com Deus, que viram o anjo aparecer, ouviram Jesus, ouviram a voz, tiveram sonhos, tiveram visões, todos nós queremos algo mais próximo, nós somos seres humanos, nós queremos uma coisa palpável, nós queremos um encontro com Deus, e Deus tem agido, no tempo, desse tempo, depois que Jesus veio, da nova aliança, ele faz isso, mas é bem menos, é mais pelo Espírito Santo, é a voz de Deus, no nosso coração, sentimos a presença de Deus, o Espírito Santo, pode vir com muito poder, mas, não é muito comum, no Antigo Testamento, não era comum também, mas as pessoas tinham, os homens de Deus, os homens, as mulheres de Deus, tinham encontros com Deus, mas o que eu quero falar aqui, é que o lugar, mais próximo, de Deus, não que Deus só vai aparecer, Jesus só vai aparecer, nesses momentos, mas o lugar mais próximo, o lugar, em que Deus, tem prazer, em se revelar, é justamente, nos momentos, da tribulação, então, então, aqui está, né, eu vejo, quatro homens soltos, né, que andam passeando, dentro do fogo, sem nenhum dano, o aspecto do quarto, é semelhante ao filho dos deuses, então, como eu falei, na última aula, é, eu tenho certeza, que, essa experiência, foi, foi dura, não foi fácil, eles passarem, por esse, por esse momento, de, de, de enfrentar o rei, e de falar, mesmo que nós tenhamos, que morrer na fornalha, nós vamos enfrentar, não foi fácil, mas eu tenho certeza, que eles, depois dessa experiência, não trocariam, essa experiência, por nada, porque dentro da fornalha, além do fogo, não lhes fazer mal, eles tiveram a presença, de Deus, como tenho certeza, que nunca tiveram antes, provavelmente, nunca depois, eles tiveram uma experiência, tão real, com Deus, com Jesus, com o filho de Deus, com a manifestação de Deus, como dentro da fornalha, então, o fogo, o fogo da fornalha, o fogo da aprovação, é o lugar, onde Deus queima, as coisas que estão erradas, tem a parte de dor, mas tem a parte, da presença de Deus, então, eles, e depois, daqui a pouco, nós vamos ver, como eles deram glória, para Deus, então, o que eu quero, só quero dar, mais dois, ou três exemplos, de como Deus, se manifesta, eu vou usar, acho que dois exemplos, no novo testamento, um, em Atos, capítulo 7, a história de Estevão, esse aqui, é um exemplo, do que eu quero mostrar, sendo que, Estevão, não foi, liberto, da aprovação dele, como, em Daniel 3, mas, mesmo assim, ele teve uma experiência, maravilhosa, então, vocês conhecem, a história de Estevão, ele, ele foi preso, ele fez, um, um grande discurso, diante dos, dos, sacerdotes, dos líderes, e, e ele, ele, não se intimidou, porque, ele, ele falou, de toda a história, do povo de Deus, que, era, o povo de Israel, ele estava diante, de um tribunal, de judeus, não de romanos, e, e, ele falou, assim, falou a verdade, terminou, Atos 7, falando assim, homem de dura serviço, incircunciso, de coração e ouvido, então, ele não se intimidou, ele sabia que ele estava ali, enfrentando a morte, mas, ele falou a verdade, enfrentou, e, e, Jesus tinha falado isso, olha, vocês vão ser, é, presos, vocês vão ser levados, diante de autoridades, não pense antes, o que vocês vão falar, então, ele, esteve, com certeza, recebeu, é, essa inspiração, para falar, ali na hora, e, aí, Atos 7, 54, ouvindo eles, isso, enfureciam, se em seus corações, é muito semelhante a Nabucodonosor, quando, é, a palavra de Deus vem, quando a palavra de Deus corta, quando a palavra de Deus mostra, nós temos duas reações, algumas pessoas, como em, em Atos 2, as pessoas que ouviram Pedro, a palavra cortou o coração deles, e, eles se arrependeram, mas, aqui, eles ouviram a palavra, e não se arrependeram, então, eles, é, se enfureceram em seus corações, rangiam os dentes contra ele, versículo 55, mas, ele, cheio do Espírito Santo, você acha que isso é hora de ficar cheio do Espírito Santo? Você acha que, assim, é hora de ficar com medo, é hora de ficar apavorado, é, eu, eu não sei imaginar, o que que é ser apedrejado, tem mortes que, que são terríveis, ser crucificado, são mortes lentas, né, é, não sei, quão lento que é, né, às vezes as pessoas falam que o apedrejamento, eles jogavam algumas, uns pedaços, como se fosse um pedaço de laje, né, esmagava a pessoa, mas, eu, eu acredito que muitas pedras, só feriam, feriam, então, é, a morte, a morte é uma coisa terrível, você pode, é, eu tenho sempre falado, assim, que a morte em si, pode não nos assustar, passar, para estar com Jesus, mas, o processo da morte, a tortura, é, o sofrimento, coisas que nós podemos passar, antes da morte, são coisas que apavoram, mas, Jesus falou, eu estarei presente, então, ele fala, ele, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, os céus se abriram, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava, à direita de Deus, e disse, olhai, eu vejo os céus abertos, e o filho do homem, que está em pé, à direita de Deus, eu tenho a impressão, que, Estevam, pode nem ter sentido, as pedras, porque, se você está vendo, o céu aberto, se você está vendo, Jesus, né, muitas pessoas, tem, chamada a atenção, que Jesus está sentado, à destra do Pai, e aqui, ele estava em pé, então, é, isso que eu quero dizer, assim, no meio, da fornalha, no meio, da aprovação, é, é nessa hora, que Jesus se torna, mais presente, e, talvez, menos dramático, em certo sentido, mas, em Atos, nós temos também, um exemplo de Paulo, em Atos 23, Paulo, também, foi preso, o processo dele, demorou bem mais, do que de Estevão, né, ele foi, levado, diante de autoridades, em Jerusalém, Israel, depois levado para Roma, e tal, é, nós não temos relatos, na Bíblia disso, mas parece que ele foi para Roma, foi solto, e depois foi preso, novamente, mas, é, num dado momento, desse processo, em Atos 23, é, é, Paulo estava falando, né, Paulo, é, falou, diante dos fariseus, estaduceus, e tal, versículo 9, houve um grande clamor, é, levantando-se, alguns escribas, contendiam, é, nenhum mal achamos, tal, mas, outras pessoas, estavam querendo, é, matá-lo, e no versículo 10, assim, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado, então, foi um, um momento de muito perigo, para ele, né, na, versículo 11, na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor, então, Paulo estava ali, enfrentando, ele ia enfrentar um longo processo, pela frente, mas, apresentando-se-lhe, o Senhor disse, Paulo, tem bom ânimo, como de mim, testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques, também, em Roma, então, aqui nós temos, essa mesma situação, eu vou ler também, um texto, é, em Isaías, capítulo 43, um texto que muitos conhecem, mas, que está também, dentro desse contexto, então, é, nós temos, a promessa, de, que vai haver, tribulação, mas, nós temos também, a promessa, é, de que Deus, estará conosco, de uma maneira, muito forte, se você ler o contexto, em Isaías 42, Deus também está falando, sobre a, a iniquidade, o pecado, apostasia do seu povo, e ele fala, é, só para vocês, é, pegarem essa ideia, é, Isaías 42, é, Deus está falando assim, como eles não se arrependeram, eu, é, vou derramar, fogo sobre eles, né, versículo, último versículo de 42, pelo que derramou sobre eles, Deus, derramou sobre o povo de Israel, a indignação da sua ira, e a violência da guerra, e ela, a guerra, os envolveu em labaredas, fogo, contudo, não compreenderam, queimou-os, mas, não puseram nisso o coração, então, eu, mais uma vez, nós precisamos abraçar, nós precisamos aceitar, o que Deus está fazendo, na nossa vida, e, não é momento, para nós nos envolvermos, em, em contendas, em discussões, não é o momento, de nós, acharmos que nós temos a razão, e o outro lado não tem, não é o momento, de culparmos outras pessoas, não é o momento, de nós pensarmos, que Deus está julgando o mundo, mas, é o momento, de nós pensarmos, Deus está tratando com a igreja, porque, nós não estamos, sendo exigentes, isentos, nós não seremos isentos, das dificuldades econômicas, nós não seremos isentos, de provações, e a Bíblia fala muito, sobre isso, fala sobre proteção, temos garantias, de que Deus, Deus está cuidando, Deus sabe, como agir, Deus vai, proteger, em alguns aspectos, e, e, a proteção, assim, não é de uma única forma, mas, o importante é, quando vem, que nós não sejamos, como essas pessoas, que não, levaram isso a sério, que não, aceitaram, não abraçaram, o que Deus queria falar, conosco, então, é hora de humilhação, é hora de quebrantamento, é hora de falar, assim, Deus, deve ter muita madeira, que eu, coloquei uma capinha, uma fachada de ouro, mas, não é ouro, então, eu quero que o senhor queime, eu quero que o senhor tire, tudo que não é genuíno, para que, naquele dia, permaneça, só o que de ouro, mas, agora, vamos ler, Isaías 43, e, é uma sequência, não tem, uma separação aqui, mas, agora, assim, diz o senhor, que te criou, ó Jacob, que te formou, ó Israel, ele está falando com esse povo, esse povo rebelde, esse povo impuro, mas, ele está dizendo, assim diz o senhor, não temas, porque eu te remi, é, aquele autor da patrola, quando fala assim, Jesus fala no final de Mateus, eis que estou convosco, nunca desampararei, né, está aí convosco, até a consumação dos séculos, ele fala assim, eu não sei se isso é uma promessa, ou uma ameaça, né, porque, ele vai nos acompanhar, claro que é uma promessa, porque ele quer purificar, mas, esse assim, eu estou com vocês, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar, significa que Deus não vai nos deixar, a não ser que a gente queira, sair fora, por isso que a gente não pode, é, rejeitar as provações, então, ele vai nos acompanhar, então, ele, desculpe, desculpe, quando ele fala, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, você pode falar isso hoje, senhor, eu sou teu, eu quero ser purificado, eu, eu tenho com toda dificuldade, mas eu tenho feito essa oração para Deus, Deus, queima, deve ter muita coisa errada na minha motivação, deve ter muita coisa que eu não consegui ver ainda, e ele está dizendo, eu sou teu, e agora ele fala, quando passares, versículo 2, pelas águas, estarei contigo, então, Deus manda o fogo, Deus manda a purificação, mas ele fala, eu vou te acompanhar, eu estou junto, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, então, essa é a promessa de Deus, de que vem o fogo para purificar, vai doer, mas ele está falando, eu estarei contigo, e vou te acompanhando, vou estar presente, então, é isso que aconteceu, então, vamos voltar para Daniel 3, para terminar essa história, Daniel 3, então, depois que Nabucodonosor viu que tinha quatro pessoas, não três, e pessoas andando livremente no fogo, versículo 26, então, se achegou Nabucodonosor à porta da fornada de fogo ardente, e disse, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde, então, eles saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sátapras, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando estes homens, olha que glória para Deus, olha que maravilha, e isso vai acontecer, eu tenho enfatizado que nem sempre Deus nos protege do fogo, assim, ele nem sempre, nós vamos passar pelo fogo, o fogo vai queimar o que não pertence a Deus, mas nem sempre, como o Estevão, como o Paulo, nem sempre as pessoas serão protegidas da morte, as duas testemunhas, que são figuras apocalípticas, no livro de Apocalipse 11, elas dão testemunho de Deus, são pessoas que falam com as nações, falam com os povos, mas, ninguém consegue colocar a mão, mas chega uma hora que eles são, elas são mortas também, mas, aqui, Deus fez algo que glorificou o nome dele, esse rei, mais uma vez, no capítulo 2, Nabucodonosor precisou reconhecer que Deus, o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, ele era maior do que todos os sábios, ele era maior do que qualquer outro Deus, agora, também, ele está dizendo, vocês são servos do Deus Altíssimo, então, contemplando esses homens, viram, agora, aqui, também, uma frase que você precisa destacar na sua Bíblia, isso aqui é muito importante, eles viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, então, quando a madeira, o feno e a palha, são eliminadas da nossa vida, então, o fogo não tem mais poder, o fogo só tem poder sobre nós, quando tem algo que o fogo pode consumir, se você colocar fogo, tentar acender fogo numa pedra, não vai queimar, a pedra não é combustível, mas, o fogo tem poder, quando tem algo que pode ser queimado, então, o fogo não teve poder algum, sobre os seus corpos, em João 14, Jesus diz, vem aí, o príncipe deste mundo, ele vem aí, ele vai me atacar, mas ele não tem nada em mim, ele vai me olhar, e ele vai ver que não tem nada em mim, só que Jesus foi morto na cruz, mas a morte não teve poder, é isso que nós estamos celebrando nessa data de hoje, a ressurreição, a morte não teve poder algum sobre Jesus, então, o fogo não teve poder, e, e, esse, esse é o poder invencível, o poder das pessoas, Jesus mostrou isso antes, a vida dele é gerada em nós, ele venceu a morte, e ele gera em nós, uma vida, só ele que produz ouro, mas ele gera algo que o fogo não consegue alcançar, então, o fogo não pode nos atingir, isso não significa que nossos corpos não possam ser mortos, que nós não possamos sentir alguma dor, passar por provações, passar por situações, significa, essas coisas não tem poder sobre nossa vida, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, assim, vamos supor que eles foram lançados no fogo, e não deu tempo de Deus colocar uma, uma proteção, pelo menos o cabelo teria sido queimado, o fogo teria alcançado a roupa, alguma coisa, não, nada, absolutamente nada, um cabelo, seus mantos não se mudaram, nem cheiro de fogo, olha, é uma coisa sobrenatural, essa descrição aqui é fantástica, e que bom que nós estamos falando sobre isso, no dia da ressurreição, nós estamos falando sobre o poder de Deus, que vence todas as coisas, não há poder que vença, não há poder do mundo que possa vencer, não há morte, não há nada que possa vencer a vida de Deus, por isso que a nossa jornada, a nossa busca é, Deus, queime todas as coisas que não pertencem à tua vida, mas que permaneça só a vida que é inalcançável pelo fogo, e versículo 28, então Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu tenho falado que Nabucodonosor é um cara difícil de você analisar, porque ele tem reações de ira, ele é muito assim, tem oscilações muito fortes, uma hora ele quer matar todos os sábios, outra hora ele exalta Daniel e os amigos, ele fez essa estátua de ouro, todo mundo tinha que adorar, agora de repente, claro, não foi qualquer coisa que aconteceu aqui, ele viu um milagre, uma coisa totalmente sobrenatural, ele podia ter outra reação, e ele disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que esse Deus enviou seu anjo, e livrou seus servos que confiaram nele, e agora eu quero que vocês vejam o testemunho do rei Nabucodonosor, que disse, pois não quiseram, ele está elogiando, isso é um precedente horrível para um rei, ele falou assim, bendito seja esse Deus, que livrou esses homens, que não me obedeceram, que resolveram recusar meu mandamento, qual rei que faz isso? Eles não quiseram cumprir a palavra do rei, e aí ele reconhece, e esse é o ponto que precisa acontecer, para o povo de Deus, dar testemunho de Deus, não é nós, a igreja sendo poderosa, não é a igreja sendo rica, não é a igreja sendo numerosa, Deus pode fazer tudo isso, claro que eu não sou contra Deus, aumentar, multiplicar, mandar um avivamento, conversões de milhões, mas o caminho para a igreja, não é o caminho de poder, mesmo esses homens em Babilônia, que estavam no governo, eles não fizeram parte, o coração deles, não participou, daquele gosto de poder, eles estavam dispostos a abrir mão do poder e da própria vida, e olha, Nabucodonosor, ele fala, eles preferiram entregar os seus corpos, então, não é assim, você vai perder sua posição, você vai perder seu dinheiro, você vai perder alguma coisa importante na sua vida, você vai perder sua reputação, não, eles estavam dispostos a dar a própria vida, e Nabucodonosor viu isso, ele viu isso, ele sabia que para eles não era uma coisa simples, falar, nosso Deus vai nos livrar, eles enfrentaram a possibilidade de morrer uma morte horrível, no fogo, e dar a própria vida, para ser fiel a Deus, e ele, Nabucodonosor está reconhecendo isso, preferiram entregar os seus corpos, a servirem, virem e adorarem a qualquer outro Deus, se não ao seu Deus, e aqui, essa aqui é uma coisa que se repete, quando Nabucodonosor, por alguns instantes, que parece que esses reconhecimentos de Deus pela história, parece que não dura muito tempo, ele reconhece Deus, mas logo em seguida, parece que ele já volta, a gente não sabe se ele teve uma conversão verdadeira ou não, o próximo capítulo 4, tem algo muito forte que acontece com ele, vai ser nosso próximo assunto, mas ele faz, versículo 29, ele faz um decreto, e eu tenho mostrado isso, que o reino de Deus não é edificado por decretos, e eu quero muito, eu quero muito que toda a igreja, que todos nós entendamos, que o reino de Deus, vem para o Brasil, e vem para o mundo, se Deus nos der liberdade, nós devemos orar pelo governo, nós devemos apoiar medidas boas, mas o reino de Deus, não vem por decreto, não vem por decreto dentro da igreja, o pastor não pode decretar, o líder não pode decretar, o pai ou a mãe, não podem decretar para os filhos, tem um período da vida, as crianças pequenas, que elas precisam obedecer, mas todos os pais, que passaram por todas as etapas, da vida dos filhos, sabem que existem momentos, em que os filhos, vão ter que decidir por si mesmos, então o reino de Deus, não é, não é, estabelecido por decretos, é, isso faz parte das aprendizagens, que nós temos aqui, no livro de Daniel, que, Daniel e os três amigos, participaram do governo, mas não mudaram o governo, eles, tiveram aqui, uma vitória, muito significativa, Nabucodonosor, reconheceu, que era Deus, mas olha o que ele quer fazer, né, ele quer fazer um decreto, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia, contra o Deus, disser a Draque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas, serão feitas um monturo, pois não há outro Deus, que possa livrar, como este, então, ao mesmo tempo, que nós vemos, que Nabucodonosor, é, reconheceu, Deus foi glorificado, não só Nabucodonosor, todas as pessoas ali, puderam ver, o livramento de Deus, puderam ver, o ouro, que Deus tinha preparado, nesses três moços, o ouro saiu, puro, eles já estavam, preparados, por isso, que nós precisamos abraçar, todas as etapas anteriores, para que, quando chegar, esse momento, nós possamos, estar prontos também, eu quero ler dois versículos, estamos finalizando, dois versículos, em Daniel ainda, Daniel 11, versículo 35, falando sobre os últimos tempos, então, isso, é algo que, é, fala conosco, Daniel 11, 35, fala, alguns dos entendidos, ou dos sábios, as pessoas que tem, não, não é sabedoria humana, não é curso de faculdade, é, os entendidos, cairão, para serem provados, Deus vai permitir, isso faz parte dos nossos, dos processos, Deus permite, que os entendidos, os sábios, os que querem, a verdadeira, o verdadeiro conhecimento, vão, cair, para serem provados, purificados, e embranquecidos, até, o fim do tempo, porque isso é, para o tempo determinado, então, existe um processo, que Deus está fazendo, para nos aperfeiçoar, e olha, que Deus, consegue, no final, Daniel 12, é, versículo 1, fala assim, que vai ter um tempo, de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, e no versículo 3, ele fala, os que forem sábios, então, mais uma vez, é o sábio, de coração, o princípio, da sabedoria, é o temor a Deus, é o conhecimento, de Deus, é, assim, a humildade, diante de Deus, é, os sábios, resplandecerão, como o fulgor, do firmamento, e os que há muitos, ensinam, a justiça, refugirão, como as estrelas, sempre, e eternamente, então, Deus está procurando isso, né, esses três, que passaram, por essa fornalha, essa foi a prova final, e nós, tem muitos outros textos, que comprovam isso, que no final dos tempos, é, vai ter, provação, vai ter, sofrimento, vai ter a besta, que vai lutar, contra os santos, vai ter muita coisa, que vai acontecer, mas, Deus vai ter um povo, preparado, passando pelas provas, agora, e se preparando, para que naquele tempo, possa, nós possamos, que nós possamos estar, entre essas pessoas, que vão resplandecer, como o fulgor, do firmamento, e eu vou terminar, em Atos 2, é, falando, mais uma vez, sobre, é, o nosso, a nossa data, de hoje, que é, o dia da ressurreição, e eu quero dizer, assim, como já mencionei, é, Jesus, ele, é, ele também, passou, por uma grande prova, e ele até pediu a Deus, para passar o cálice, foi algo, muito difícil, foi quase, impossível, mas, ele, como filho de Deus, passou, e, é, em Atos 2, eu queria só, terminar com esse tema, da ressurreição, porque Jesus, também, passou, pela fornalha, e, e, o fogo, mais sério, mais difícil, é a própria morte, e, a morte, né, Paulo falou assim, eu, eu morro, todos os dias, então, esse processo, de fogo, de morte, de apuração, vai chegando, ao ponto, em que, é, não, não tem mais poder, sobre nós, então, Jesus, passou pela morte, foi difícil, ele sofreu, mas, ele disse antes, o satanás, não tem nada, em mim, e, eu gosto muito, desse versículo, em Atos 2, na pregação de Pedro, é, que ele fala, é, versículo 23, Atos 2, 23, este homem, vos foi entregue, pelo determinado conselho, e presciência de Deus, tomando o vós, o crucificastes, e matastes, pelas mãos de injustos, então, é, ele está dizendo, vocês crucificaram, é, Nabucodonosor, jogou na fornalha, mas, Deus, o ressuscitou, soltas, ou quebrando, as algemas, da morte, porque, não, era, era, possível, que fosse, retido, por ela, então, essa é a vitória, que nós estamos, comemorando hoje, é, esse fogo, da fornalha, esse, esse, esse enfrentamento, da morte, que é, a fornalha, pior que tem, é, não, é possível, Jesus, venceu a morte, Romanos 1, fala que Jesus, foi declarado, com poder, o filho de Deus, por causa, da ressurreição, então, nós temos, essa vitória, total, que é, a vitória, sobre a morte, passando, pelo fogo, e não, ser atingido, esse, então, esse, esse texto, de Daniel 3, que fala assim, o fogo, não tinha poder, sobre a vida deles, o fogo, não, podia fazer, nada, com eles, então, que Deus, fale conosco, nesse dia, nós, cremos, na ressurreição, de Jesus, nós, cremos, na vitória, dele, nós, cremos, que ele, venceu, a morte, nós, louvamos, a Deus, nós, somos, nós, estamos, celebrando, hoje, no meio, de uma situação, que causa, temor, que causa, dificuldade, tem muita coisa, pela frente, não sabemos, como Deus, vai nos conduzir, mas, não tem poder, não tem poder, sobre nossas vidas, a falta de dinheiro, não tem poder, sobre nossas vidas, o sofrimento, a doença, a própria morte, não tem poder, sobre as nossas vidas, isso, não significa, que não, possamos ser atingidos, significa, que isso, não, nos afeta, então, graças a Deus, por sua vitória, graças a Deus, por tudo aquilo, que ele está fazendo, em nós, Senhor Deus, nós te louvamos, nesta, nesta manhã, porque a tua luz, a tua revelação, nos mostra, quem o Senhor é, Senhor, graças a ti, Senhor, graças a ti, por aquilo, que o Senhor, ganhou para nós, na, é, o Senhor passou, por esse fogo, e o Senhor promete, passar conosco, também, Senhor, que nós possamos, permitir, que nós possamos, abraçar, aquilo que vai, nos purificando, e que mais, e mais, essa vida, que já passou, pela prova, que já foi aprovada, que já venceu, a morte, que essa vida, como ouro, possa ser, refletida em nós, possa ser, é, edificada, possa tomar conta, e tudo que pode ser, queimado, que possa ser, eliminado, em nome de Jesus, abençoa teu povo, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.